Música Dando sequência ao vídeo aqui da montagem das cadeiras, vou passar para vocês um pouquinho da espiga Que a gente faz aqui, a gente já fez a parte da furação, mostra um pouquinho da espiga Não vou entrar em detalhes e medidas, a gente faz a medida através das furações já estão prontas E a gente faz as espigas aqui na serra Então vou fazer algumas aqui e depois vou estar mostrando o resultado Não é nosso foco, tem vídeo no canal que a gente já mostrou como a gente faz essas espigas É um procedimento de certo modo perigoso Se a pessoa não tiver bastante confiança no que está fazendo, melhor que faça com outro método Com serrotinho, com formão, é mais seguro, mas funciona Se tiver segurança e confiança no que está fazendo Então vou fazer, tem algumas já prontas aqui Esse aqui já está pronto Agora a gente já começou a fazer alguns aqui A gente vai dar sequência cortando aqui em alguns E depois a gente vai estar partindo para a montagem da cadeira Ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, então nós já falamos de furação, falamos um pouco de fazer as espigas e agora a gente já está na montagem das cadeiras. Ali já estão os encostos, todos montados, em seguida a gente passa para a montagem das laterais da cadeira. A gente começa pelo encosto, montando, mas ele fica para o finalzinho, para o fechamento da cadeira agora. A gente faz as laterais da cadeira e depois ele vai literalmente juntar a cadeira. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a montagem das laterais aqui e depois, logo em seguida, a gente vai fazer o fechamento da cadeira, que nada mais é do que as duas travessas e o encosto, que a gente fecha literalmente a cadeira lá. Então, bora lá. É cola, né? A gente passa bastante cola branca. Então, bora lá. Vamos lá. Pessoal, vocês puderam ver que os encaixes, eles não ficam muito, né, extremamente apertados, mas aí não pode ficar frouxo. Tem que ter esse equilíbrio, né, a gente colocou o camão aqui, precisou só de uma pancadinha para chegar no lugar. Como vocês podem ver, as junções ainda, a gente não colocou sargento e nem pinou ainda, já ficam as junções bem bacanas. Bem bacana, né? Pessoal, eu uso esquinador, né? Para a gente colocar pinos aqui nos encaixes, né, para travar, mas dá para perfeitamente fazer com prego também, para quem não tem pinador. Então eu vou bater os pinos aqui nessa lateral e a gente vai virar e vai colocar prego do outro lado para demonstrar para vocês. E aí 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 para o fechamento da cadeira na parte final que a gente vai tá mostrando a seguir pessoal a dica importante que eu tenho para passar para vocês é ainda antes de começar a montar essa parte aqui né é simplesmente só uma parte do vamos dizer assim do chassi da cadeira eu vou deixar um videozinho rodando aqui em cima que vocês puderam o máximo fazer acabamento nas peças antes de montar é bacana viu porque depois da cadeira montada fica mais difícil fazer lixamento fazer acabamento com lixadeira aí fica um acabamento mais complicado vou deixar o videozinho rodando em cima a gente faz lixamento dessas peças aqui tudo antes de montar é um ganho de tempo muito bacana e logo em seguida aqui a gente vai entrar com a tupi fazer as quinas aqui depois fechar a cadeira a gente vai estar mostrando ela pronta no final aí ok pessoal então vamos para mais uma etapa aqui né a gente vai fazer o fechamento da cadeira por enquanto são só peças separadas quando a gente quando a gente marcou as cadeiras tudo numerou elas agora vai fazer o sentido olha só essa aqui é a cadeira número 11 a gente vai pegar o encosto número 11 por isso que a gente fez a marcação tudo separado né depois do encosto pronto a gente veio e marcou cada cadeira que copar ok então vamos lá eu vou falar aqui um pouquinho sobre as espigas que são feitas né são espigas com em média 1 centímetro e meio a 2 centímetros de profundidade né tanto na espiga aqui do encosto quanto na espiga das travessas espiga das travessas está com média de 2 centímetros como eu falei que não ia ficar muito engessado em medida mas no final a gente vai fazer um resumão né sobre as medidas aqui a etapa de colagem é muito simples a gente aplica cola como todo mundo sabe e a gente junta a esquerda cabeça aqui é esse e só e 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As medidas aqui foram tiradas em cada peça e a cadeira fecha perfeitamente sem até mesmo nem sargento. Só manual a cadeira fechou. Então a gente coloca o sargento e faz o travamento da cadeira com pinhos. Vamos lá. 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 Como vocês podem ver pessoal Fica um resultado muito interessante Para um trabalho feito com ferramentas simples Porque a gente não tem nada de ferramenta sofisticada Então a gente mostra que é possível Com um pouquinho de dedicação Fazer um trabalho bacana Qualquer pessoa com um pouquinho de dedicação E boa vontade possa fazer E no final do vídeo Segura aí que eu vou falar sobre medidas A gente vai pegar uma cadeira dessa Pôr aqui na bancada E a gente vai falar sobre medidas Para quem quiser copiar Pessoal, então Hora de finalizar A cadeira está quase pronta Hora de instalar o assento aqui Então a gente está com as peças aqui todas Esse é um assento ripadinho Duas reguinhas maiores Para iniciar e finalizar E as reguinhas menores no meio Para ficar mais ou menos Combinando com o encosto aqui Então aqui já está Devidamente cortado E feito o ressalto A gente vai instalar Vai colocar cola E a gente vai usar pino, tá pessoal? Pino de 40 milímetros Ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, então está aí. Colocado o assento com cola e pino, tá pessoal? Posteriormente aqui agora é só o acabamento. Retirar as quinas aqui e lixa. Para encerrar, como eu havia falado antes, a gente vai passar algumas medidas básicas da cadeira. Só lembrando que quem puder nos apoiar aí, deixando o like, se inscrever no canal. Dúvidas, pode deixar no comentário aí que a gente vai responder. Qualquer dúvida relacionada à cadeira e a outros vídeos aí, a gente vai estar respondendo. Sugestões, a gente está aberto a ouvir também. Bom, então vamos lá. Sobre a medida, é uma cadeira que na altura total, na parte das costas, está com 1,04m de altura, ou seja, 104mm de altura. O comprimento da cadeira, é o comprimento da cadeira, 42cm, até o final do assento aqui. A altura do assento do chão, depois da cadeira finalizada, 44cm. A largura do assento total, 41,5cm, ok? E a altura aqui, e o tamanho do encosto aqui, 49cm. Lembrando pessoal, que essa cadeira, a mesma largura que ela tem aqui, ela tem no encosto. Tendo em vista que, há alguns modelos de cadeira que abrem um pouco na parte da frente. Não é o caso dessa cadeira aqui. Existem modelos que abrem tanto nas pernas, ou pode ser feito com a abertura no assento. A abertura feita no assento. Mas esse modelo aqui, a gente partiu para o bem básico mesmo, que é o que o cliente quer, uma coisa mais rústica e mais básica. E então o resultado está aí. Vou colocar ela aqui. Para que vocês possam ver, fica um resultado bem bacana, bem rústico, né? Uma cadeira ripadinha, bem no estilo antigo mesmo. Bem reforçada, cadeira de certo modo fica até um pouco pesada, mas fica bastante robusta. Você pode observar que tem uns chanfros aqui no pé, no encosto e nos pés, que dá um design bonito na cadeira, né? Pode observar aqui, só um detalhe que a gente faz para dar um diferencial na cadeira. Parte de trás da cadeira.